Olha esta botinha Mississippi, que luxo, saltinho de 8 centímetros aproximadamente, disponível no off e também na cor preta. Ela tem um saltinho de aproximadamente 8 centímetros, levemente o bico afinado aqui na parte da frente. Ela é toda cheia de pelinho, olha só os pelinhos dela, gente, que delícia. Estes pelinhos que tem aqui no tornozelo, tanto na pretinha, quanto na off. Ela tem um zíper lateral aqui, olha só, muito bacana. Olha que linda a off, com os pelinhos todos em tom de bege. Olha que maravilhosa que ela fica na cor off, esta botinha da Mississippi. Linda, perfeita. Olha, com este salto bloco, não fica cansativa. Estes pelinhos que dão um charme todo especial. Eu falei para vocês que este ano, no inverno, os pelinhos assim estão super em alta, vieram com tudo. E olha, dá um charme, na verdade. Dá um charme todo especial ao calçado. Olha aqui o fechamento em zíper, com o coraçãozinho da Mississippi. Fica uma botinha maravilhosa, produto incrível. Vocês vão amar, gente, a peça é sua.